O que é isso? Quando eu te pego na машinha No meu pé, no meu pé Ovo eu te pego, eu te pego No yer alá e eu te pego em dormir Na boi por lá Ae, ai, 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 ai? E tá atacando a mesma coisa, embora a dalha de crescer Vamos você, Leste, Frente, cartona, alcança Música Amém Amém. Amém.